Com passagem pela base do São Paulo, jovem goleiro do Ituano é encontrado morto. Jean Caio, jovem goleiro do Ituano com passagem pelas categorias de base do São Paulo, foi encontrado sem vida em sua própria residência na noite deste sábado, em Itu. O falecimento do ex-atleta de 21 anos foi informado pelo clube, através de suas redes sociais, na manhã deste domingo. O jogador estava no galo de Itu há cerca de dois anos. Defendeu o tricolor paulista entre 2015 e 2020. Pelo clube do interior paulista, ele chegou a disputar o estadual sub-20 e também a copinha, em 2022. O arqueiro, contudo, não atuou no profissional. Ainda não foram divulgados detalhes como a causa da morte, informações sobre o velório e enterro de Jean, nascida em Curitiba, no Paraná. Outros clubes, como São Paulo e Corinthians, também prestaram suas condolências. Com enorme pesar e consternação, o São Paulo lamenta a morte do goleiro Jean Caio, que passou pela base de Cotia e estava no Ituano. Nossas condolências e solidariedade à família, aos amigos e ao Ituano, desejando que todos encontrem forças neste momento de dor. O Ituano, que amarga a lanterna da classificação geral do paulistão, com apenas seis pontos conquistados, entra em campo ainda neste domingo. A equipe enfrenta o Santo André, no estádio Novelli Júnior, às 8h40 da noite, horário de Brasília. Veja a nota publicada pelo Ituano sobre a morte de Jean Caio. Com muita tristeza e consternação, o Ituano FC comunica o falecimento do atleta Jean Caio Gomes Soares. Seu corpo foi encontrado sem vida, em sua residência, na noite deste sábado. Assim que possível, após liberação pelas autoridades e família, divulgaremos mais informações.